Senhora é literal! Quem não pode vir, não ative os pormiquedes Foram! 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 Eu acho que o Bolsonaro, ele não tem ideia da encrenca que ele arrumou para si mesmo e para o seu governo, cortando o verbo da educação. Ele escolheu a educação como algo predileto, foi o ministério que mais perdeu verbas, foi o ministério que mais foi cortado e mentiu dizendo que é cortado a universidade e que já seria grave. Ele está cortado da educação básica, da educação profissional, da educação superior, da pesquisa e da ciência. Só que não vai dar. Só que nós vamos dar na rua até ele devolver cada centavo que tirou. Ninguém vai dar fé até ele devolver centavo por centavo do que tirou. Nós temos aqui, é um ato cívico, é um ato de cidadania, é um ato em favor do futuro do nosso país. Educação tem que montar essa prioridade como já foi um dia. Nós temos que sonhar com os nossos jovens na universidade, com os negros, com as mulheres, com a comunidade LGBT respeitada. Podemos estudar, estudar em paz e se desenvolver como cidadão, membro da nossa comunidade política. E ele, nós vamos ter um compromisso aqui. Nós vamos educar o Bolsonaro. É ele que precisa ser educado. É ele que precisa conhecer o Brasil. E nós vamos dar essa lição para o Bolsonaro até ele demonstrar que começou a aprender alguma coisa. Viva São Paulo! Viva Educação! Viva Paulo Fênes! Viva! Viva Educação!